Música Moça, espera um pouco só Preciso lhe falar Eu não vou demorar Sabe moça Já faz algum tempo Que algo aqui por dentro Mexe demais comigo Mas não vim aqui pra te aborrecer Sou um caipira e me apaixonei por você Tenho amor demais Pra te dar Abra seu coração E me deixe entrar Sou um violeiro e trago no peito esse amor Por você Amor que não se acaba Amor que nunca vai morrer Amor que não se acaba Amor que nunca vai morrer Sua casa é pequena Mas fica bem pertinho do sertão Demora comigo Demora comigo Você é seu amigo Vou cuidar bem do seu coração Com você e a viola Nada nunca vai faltar Ouça com você Amor que não se acaba Amor que nunca vai morrer Amor que nunca vai morrer Amor que não se acaba Amor que nunca vai morrer Amor que nunca vai morrer Amor que nunca vai morrer